Olá, muito boa tarde vocês que nos acompanham através do portal Air Lagos Notícias Estamos ao vivo aqui na avenida Júlia Kubitschek Onde uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem gravemente ferido A gente ao vivo aqui acompanhando, trazendo todas as informações pra vocês A batida foi muito violenta, uma equipe do corpo de bombeiro já está aqui no local A gente aqui filmando, trazendo todos os detalhes e informações desta batida grave aqui agora Na avenida Júlia Kubitschek, aqui nesse contorno próximo a 1001 São neste momento 1 hora e 21 minutos O estado do rapaz ali é grave Os bombeiros neste momento chegando aqui pra prestar todo o atendimento à vítima Neste momento ali o corpo de bombeiro chegando neste momento aqui A gente ao vivo aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros neste momento Um grave acidente entre um carro e uma moto aqui na avenida Júlia Kubitschek A gente está acompanhando o trabalho dos bombeiros neste momento aqui no local do acidente Um acidente envolvendo um carro e uma moto, a moto é essa aqui ó A moto do rapaz é essa aqui com placa De São Pedro da Aldeia, DHA 5139 Os bombeiros acabam de chegar aqui no local Antes dos bombeiros chegarem, os pessoal que estavam aqui no local deram assistência O pessoal do posto aqui de gasolina também dando assistência aqui no local Os bombeiros neste momento aqui Trânsito aqui fechado aqui na avenida Júlia Kubitschek A gente aqui ao vivo acompanhando, trazendo todas as informações pra vocês deste grave acidente Rapaz, a princípio está desacordado aqui A gente aqui acompanhando o trabalho do corpo de bombeiro neste momento aqui ó Os bombeiros neste momento fazendo todo o trabalho aqui pra poder resgatar ele Conduzir ele aí para o HCE R-Logs Notícias, jornalismo é aqui Trânsito fechado aqui na avenida Júlia Kubitschek A batida foi muito forte Está todo ralado ali, desmaiado Rapaz, parece que está desmaiado A gente acompanhando o trabalho do corpo de bombeiro neste momento aqui Gente, o acidente foi aqui na avenida Júlia Kubitschek Aqui próximo do posto Ipiranga, aqui perto da 1001 A batida grave aqui Entre um carro e uma moto A gente aqui acompanhando Trazendo todas as informações pra vocês Esse bombeiro trabalhando aqui no local pra socorrer a vítima Ele será levado aí para o HCE O estado dele aparentemente é muito grave A batida foi muito violenta Será que ele morreu? Não sei não Está parecendo que é Deus mesmo Só Deus para salvar ele Felizmente A gente aqui acompanha neste momento o trânsito fechado aqui na avenida Júlia Kubitschek O trânsito está sendo jogado para dentro do posto de gasolina A gente aqui ao vivo Trazendo todos os detalhes desta colisão entre um carro e uma moto Aparentemente o jovem ali que estava na moto está jorrando sangue pela boca O acidente foi muito grave A gente aqui ao vivo neste momento O estado dele é muito grave Muito grave mesmo A gente trazendo todos os detalhes Os bombeiros trabalhando aqui no local Prestando todo o atendimento aqui O trânsito fechado O veículo é aquele ali que está ali na frente Uma meriva amarela A moto a gente já chegou a mostrar ali que é placa de São Pedro da aldeia Os bombeiros aqui trabalhando A gente aqui ao vivo trazendo todos os detalhes para vocês R-Lagos Notícias Jornalismo é aqui A gente chegou rapidamente no local aqui do acidente Os bombeiros Quando a gente chegou os bombeiros estavam acabando de chegar A gente aqui acompanhando o resgate Neste momento o homem está muito ferido Neste momento os bombeiros conduzindo ele aqui para a ambulância O estado de saúde dele a princípio é muito grave Ele será levado agora para o HCE O trânsito aqui está ainda um pouco complicado aqui A batida foi muito violenta A moto do condutor é placa de São Pedro da aldeia A gente aqui acompanhando o trânsito muito complicado Gente aqui é um trânsito muito complicado aqui no momento Os bombeiros trabalhando aqui no local O trânsito aqui foi fechado aqui na Avenida Júlia Kubitschek Por conta da batida A gente trazendo todos os detalhes Todos os detalhes para vocês aí Um grave acidente aqui na Avenida Júlia Kubitschek Deixou um homem gravemente ferido Agora na tarde de domingo São neste momento 13 horas e 26 minutos A gente ao vivo aqui no local do acidente Neste momento trazendo todos os detalhes e informações Para vocês R-Lagos Notícias Jornalismo é aqui A gente vai mostrar novamente a placa da moto aqui Para ver quem está nos acompanhando aí A moto é essa aqui Yamaha Placa da moto aqui Placa de São Pedro da aldeia BH 5139 Placa de São Pedro da aldeia A gente aqui ao vivo acompanhando Olhando todos os detalhes para vocês aqui Deste grave acidente Mostrando novamente a placa da moto DHA 5139 Placa de São Pedro da aldeia A moto ficou totalmente destruída Os bombeiros aqui trabalhando aqui no local do acidente A gente ao vivo aqui Acidente grave aqui na Avenida Júlia Kubitschek Aqui em Cabo Frio Trânsito complicado Carro ficou totalmente Com a traseira destruído O Meriva amarelo A gente aqui ao vivo Trazendo todos os detalhes para vocês Desta batida envolvendo um carro e uma moto R-Lagos Notícias Jornalismo é aqui Trânsito aqui fechado A gente chegou rapidamente no local Aqui os bombeiros ainda não tinham chegado aqui no local do acidente A gente trazendo os detalhes para vocês Desta batida violenta aqui Nesta tarde de domingo A gente aí acompanhando Todos os detalhes Acompanhando o socorro dos bombeiros Que foram rapidamente Aqui no local Vieram a moto A corporação toda aqui Trabalhando aqui Para poder salvar A vida Deste jovem aqui O veículo é este aqui O veículo é este aqui Ficou com a traseira totalmente destruída Eles estão liberando o trânsito aqui O veículo como ficou Totalmente destruído Estão tirando aqui o veículo do local Para o trânsito aqui A gente aí acompanhando o trabalho dos bombeiros Neste momento Gente, mais detalhes e informações Sobre esse grave acidente aqui na Avenida Júlia Kubitschek Vocês conferem lá no nosso site www.rlagosnoticias.com.br Jornalismo é aqui